Tô lá, ele quer jogar, mano, eu vou dar lugar ele aqui. Sério, Zé, que você vai fazer isso comigo? O Leon quer jogar, mano, o que que eu faço? Ah, beleza, vai lá jogar com o Leon, então. Ele quer jogar do meu lugar com vocês. É isso mesmo, eu tô mid, galera, valeu. Nossa, perdemos. Tô brincando. A gente não perdeu com esse amor mudo. O Jesse é o nosso novo... Jungle. Êêêê! Não, mas o Jesse é o Jesse é o João ou o Jesse é o Mikael? O Jesse é o Jesse é o Jesse é o Jesse é o Jesse. Não, mas ele é melhor que o, ele joga igual o João ou o Psicopata igual o Jesse é o Jesse? Mano, ninguém, nós não tem Diago bolso, nós não temos Diago bolso. Não, não. O Jesse é o Jesse tá tipo, o Jesse tá tipo a mistura de João com o Mikael. Não, nós não tem Diago bolso. O João acerta a ultimate, erra o que, de licinho, outro... Não, o Salomão, você não pode falar nada não, Salomão. Ah, não. Eu sei que eu sou ruim de jugga, eu falo, eu sou ruim. Mas eu sei ser ruim de jugga mesmo. Por que você tá expamando a sua Twitch? Só tem nós aqui. Porque eu quero que vocês assistem. Porque eu quero que vocês assistem. Só que você quer que nós assista, você tá off. Não, eu tô online. Eu só não tô com a webcam, porque... Não, tá transmitindo um banhinho. Não, filha das unhas. O que você vai jogar, João? Fala logo, fala logo. E aço? Não, depois de aço. Ah, banhinho de 5. É, eu vou ler esse mid, beleza. Eu vou de blitz top. Escolha desse aí, Vitalos.